Na ação inteira, jogada ensaiada pra Rafinha, invade o área pela direita, cruzou, sobrou pra Lincoln, ajeitou a rascaeta! Gol! Da máquina rubro negra, respeita! É o bonde do Mengão sem freio! Os Coringas do Flamengo tão demais, meu amigo! É o primeiro do jogo, aos 10 do primeiro tempo! O brabo tem nome, Jordián, tem a rascaeta! Camisa número 14, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! O Mengão larga na frente no Maraca, na rodada 37 o campeão do Brasil tem 1, o Havaí tem 0! Jogada ensaiada na falta, ele a rascaeta, rolou pro Rafinha, a bola invadiu a área, o Lincoln ajeitou de primeira com açúcar e com afeto! E o arrasca fuzilou! Tá viva, na entrada da área, Diego preparou, colocou! Meu Deus! Meu Deus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Diego! O prabo tem nome! Que golaço de placa do Engel! É gol do ETA campeão do Brasil! O brabo tem nome! É Deus quem aponta! A estrela que tem que brilhar! Diego! Camisa 10! É o 10 da Gávea! Respeita papai! Papai é brabo! E volta por cima! Você merecia esse gol! E que gol! Aos 36 do primeiro tempo! O Mengão volta a frente! Na entradinha da área! Ele viu o goleiro antecipado! Um pouco avançado! E conseguiu botar a bola onde a coruja dorme! Num toque genial de direita por cobertura! Na chuteira uma nação inteira! Leva a favela no pé! E faz a festa pro povo! Pra todos menos alguns! Abre bola na canhota! Vem Gabigol! Puxou pra canhota! Bateu! Golaço de novo! Que time é esse? GOOOOOOOL! 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 Faz um golaço! Aos 39! Aos 39! Mengão 3! A vai 1! O Arrascaeta! Chama Gabigol! Chama Gabigol pra jogada! Ele aberto na canhota! Ajeitou! E bota a bola no cantinho! Num pombo sem asa! Um tirambaço! Que gol! A bola vai no cantinho! Levanta na ação! É festa na favela! Comemore torcedor rubro-negro! Você é campeão de tudo! E você tá dando mais um show no Maracanã! Flamengo 3 Havaí 1! O povo pedalou! A bola sobrou pro Lincoln! Olha o gol de cria! GOOOOOOOL! 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 RESPEITA! É outro patamar! É gol de cria! É gol do campeão do Brasil! O brabo tem nome! Lincoln! Golzinho de cria! Golzinho de cria! Que jogadão do Mengão! Participação de René! Arrascaeta! Diego Gabigol! E Lincoln que bota a bola no fundo da rede! Vence o goleiro Vladimir! Explode a galera! Festa na favela! Mengão agora a 4! Que baile! Que show! Respeita muito! Flamengo 4! Havaí 1! Aos 12 minutos do segundo tempo! João Pedro! Ajeitou pra Diego! Diego pediu bola novamente! Devolveu pra René! Olha o gol de cria! Bateu golaço! GOOOOOOOL! 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 Que golaço coletivo do Mengão! Golzinho de cria! Golzinho de cria! O brabo tem nome! Reinier! Camisa número 19 Aos 39 do segundo tempo E jogada Renier pra Diego Diego pra Renier Renier pra Diego Diego bota o moleque cara a cara com o goleiro E dá um totózinho de canhota Na chuteira uma nação inteira Flamengo 1, 2, 3, 4, 5 João Pedro, Havaí 1, parceiro Ação abriu pra Rafinha Botou velocidade, sexta marcha, cruzou Pra Renier Gol De cria Virou passeio Que show Que baile Que noite Que time Que torcida A base Tá forte demais O Bravo tem nome É o segundo dele Renier Jesus Camisa 19 O Gerson botou o Rafinha pra correr No corredor direito Ele disparou e não parou Cruzou Para o Renier que se joga na bola Bota no fundo da rede E levanta a maior torcida do mundo Isso é Flamengo O resto é clube Goleada histórica Noite mágica Isso é Mengão É Mengão na veia Flamengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Havaí 1 A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma